Música Fala galera, beleza? Casinho na área trazendo mais uma parte do nosso Let's Play do Redimed aqui Hoje estaremos de volta aqui na fase 14, uma fase que eu penei pra passar E que eu consegui passar quando eu não estava gravando, sensacional né Um belo dia eu falei, ah vou tentar essa birosca aqui A internet tinha caído aqui, eu falei, bom, deixa eu tentar aqui Aí acabei que passei, cara, e depois eu fiquei naquela, pô, agora só falta né Quando chegar na hora de gravar eu não consegui passar novamente Então, vambora né, vamos ver se hoje a gente consegue passar dessa fase, vamos lá Ai ai, vamos lá Não, 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 para de ser idiota Não faz isso não, tá maluco Não, não, não faz isso não, não faz isso não Não faz isso não Era pra ter pego aquele que vinha lá de cima primeiro Beleza Vamos ver, vamos ver Cara, eu odeio que isso acontece Para, cara Pô, pelo amor de Deus Deixei de ser burro Um desse maluco que é Ele é muito burro Caraca, é sério mesmo que você vai fazer isso? Putz, grila, velho Pra não falar Pra não falar outra coisa Né? Pô, eu tô apertando a meia hora o shift Pro cara atirar, velho O cara tá fazendo tudo Menos atirar Caraca, cara Deixa de ser burro Pelo amor de Deus O cara parece que tá de sacanagem com a minha cara, velho Pô, sem brincadeira O cara parece que tá fazendo de sacanagem Sério? O cara parece que tá fazendo de sacanagem Só pra me ferrar aqui, tá ligado? O cara parece que tá fazendo de sacanagem com a minha cara, velho Beleza Se eu não me engano, essa é a última leva de inimigos Então vamos lá, devagarinho a gente chega lá Se eu não me colocar numa situação ruim Beleza E eu me coloquei numa situação ruim Eu não vou conseguir executar esse malaco agora Beleza, última leva de inimigos E depois vem um chefinho que tem aqui no final dessa fase Acho que tem mais um maluco armado, né Mas o maluco armado parece que ficou pra trás Deixa ele vir, deixa ele vir Foi mal aí pela tosse, galera Mas eu tô meio Meio ruim aqui Uma tosse meio chata Isso aí, agora é só pegar o chefe O que uma reunião grotesca Eu pedi para você para parar o que você está fazendo Se tem mais um maluco armado de inimigos Você me ouve? Não tem mais Não tem mais Não tem mais Escutei para mim, você inbrede Saca de maluco O que foi feito é feito Beleza, tem esse chefinho aqui É melhor do que ficar enfrentando ele Em um espaço curto Deixa ele vir quebrando E aí a gente faz a mesma coisa que a gente fez Na primeira vez que a gente enfrentou ele Vamos spamar essa bagaça Só não se coloque em situações ruins Como eu acabei de fazer, tá? Porque o cara causa muito dano Não é pouco, não É só repetir isso aqui até o cara morrer Eu acho que ele não toma dano Dando por tiro Eu acho que não Deixa eu Só confirmar aqui Mas eu acho que ele não toma dano de bala não Toma não, o cara tem escudo Beleza Vamos só spamar aqui Realmente já peço desculpas pelo barulho do teclado Que vai tá frenético Au Tô dando mole Ele toma dano dessas paradas Eu nem sei, velho Opa Peraí, peraí, peraí Sobrou barra de vida ali, né? Mas tudo bem Bugou aqui Cês viram que a animação de morte do cara bugou, né? Então é isso aí Finalmente conseguimos passar Daquela fase é muito chata, cara Aquela fase é muito chata Mas Finalmente conseguimos passar Isso aí Espero que vocês tenham curtido Mais essa parte do nosso let's play do Redzimas Não deixem de se inscrever no canal Não deixem de curtir os vídeos Quem quiser e quem puder compartilhar Eu agradeço Mas já fico feliz Somente pela visualização de vocês Um grande abraço a todos E eu vejo vocês na próxima parte Valeu